Se tivesse um dilúvio hoje velho, às vezes dá uma derroinha aí e já morre tudo Poxa, é que a arena do bom? Que isso? Ah, é pessoal Isso me mate, hein? Eu vou te acessar de um mate Watch your head, meteors Vou te acessar de um mate Você vai tem um toque Um鳥 Um é um membro Um tomate Um tomate Um tomate Um tomate Um tomate Um tomate Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.